Abra os meus olhos, hoje percebo que nada foi em vão O sol que arde invade as janelas do coração Bate no peito e deixa sem jeito, te faz lembrar uma bela canção Porque hoje você faz doce, nem muda a cara pra pedir perdão Sei que por dentro leva no peito toda desilusão Chora em segredo, sofre em silêncio, eu sei Que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir Porque ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim Sei porque você já pôs, outra pessoa em meu lugar Eu sinto que assim já foi, mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais Agora que você quebrou, aquilo que não vai voltar Na ra 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 Na ra 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 Oh